Estudo de poses no cronômetro Você já tentou várias vezes alcançar um desenho fluido e dinâmico e nunca teve sucesso? Escute o que eu vou falar neste vídeo pois irá te ajudar muito mesmo! As pessoas às vezes pegam a sua prancheta de desenho e começam a desenhar, mas somente fazem desenhos duros, sem muita emoção, com pouca dinâmica e com a diagramação ruim. Neste vídeo vou te ensinar um exercício muito bom para alcançar bons resultados. Você irá digitar no Google ou no YouTube anatom poses, ou poses for artists. Nas pesquisas irão aparecer sites ou vídeos com estudos de poses com modelos vivos. Tem alguns com treinamento com poses de 2 minutos e de 4 minutos. É exatamente nesses vídeos que iremos focar o nosso tutorial. Você começará a fazer estudos com poses em 2 minutos por pose. Depois você irá fazer estudos com 4 minutos por pose. Nesses estudos você alcançará mais fluência nos seus desenhos. Um trabalho mais dinâmico. Vai aprender a desenhar figuras com mais impacto. Isto te ajudará ainda quando for fazer diagramações. O seu desenho irá fluir harmoniosamente. É muito importante que você faça este estudo sempre que puder. Treine diariamente. Encha várias folhas de A3. E crie um ritmo de frequência nos estudos. Seu trabalho melhorará bastante. Ainda indico para que esteja sempre aliando aos seus estudos o uso de bons livros de anatomia. Lembre-se sempre de mentalizar. Eu quero desenhar para as grandes editoras. Isto não é fácil, mas com empenho tudo é possível. Se você gostou. Curte. Se inscreve e compartilha. Desenho Intensivo E aí E aí O que é isso?